Escreva os números a seguir em ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? O maior para o menor. Então, qual é o maior número que tem aqui, gente? 2.077. 2.079. Esse é o maior. E depois? 2.350. Qual é o próximo? 1.940. E o próximo? 1.430. E o próximo? 1.000. 1.000. Vou colocar aqui embaixo, mas é para colocar do lado. Depois do 1.000. Qual o número que vem? 1.813. Muito bem. 1.813. E depois? 1.813. 1.813. 2.813. 1.214. 1.414. 2.813. Depois? 2.813. 1.813. 2.813. 3.814. 5.813. 3.814. 3.814. 3.814. 3.814. 3.814. Tá bem, meu amor Eu espero, sem pressa Confere devagar Tá certinho Então é tudo certo Bárbara, já copiou tudo? Sim Então vamos passar Para a próxima página 138 Agora 138 Posso apagar? Pode Posso apagar Então vamos lá Represente com algarismos A quantia em reais de cada pessoa Eu tenho três pessoas Daniel Marcela E Camila O Daniel, ele tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete notas de cem Ele tem sete notas de cem? Ele tem Quanto em notas de cem ele tem? Quantos reais ele tem? Seis Ele tem sete notas de cem ele tem? Ele tem sete notas de cem ele tem? Em nota de cem ele tem sete cento Ele tem setecentos reais em nota de cem Quantas notas de dez ele tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Então ele tem sete centos em nota de cem ele tem sessenta em nota de dez E quantas moedas de um real ele tem? Quatro Quatro Então eu vou juntar isso aqui, não vou? Quatro Sete mais zero Sete Sete mais nada Sete Então, quantos reais o Daniel tem? Sete centos Sete centos e setenta e quatro reais Então, Daniel Daniel Ele tem setecentos e setenta e quatro Foi? Foi Agora a Marcela Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco Cinco notas de cem Então ela tem quinhentos Né? Sete, Marcela Vamos ver Aí ela tem Mais duas notas de cinquenta Quanto é cinquenta mais cinquenta? Cem Cem Então ela tem mais cem reais Quantas notas de dez ela tem? Três Então ela tem dez, vinte e trinta Mais Ela tem uma nota de cinco E três moedas de um Quanto ela tem? Cinco Mais três Dois Então ela tem oito Vamos ver quantos reais a Marcela tem? Quinhentos mais cem Quanto dá? Quinhentos mais cem Seiscentos Seiscentos mais trinta Trinta Seiscentos mais oito Seiscentos e trinta e oito Marcelo Foi? Foi Seiscentos e trinta e oito Reais A Marcela Agora vamos para a Camila Nossa, a Camila aí está cheia da grana, né? Vamos lá ver Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove notas de cem Se ela tem nove notas de cem Ela tem novecentos Muito bem Ela tem novecentos em notas de cem Mas ela tem uma nota de cinquenta Então eu vou colocar aqui Mais cinquenta Mais quantas notas de vinte? Três Então ela tem vinte mais vinte mais vinte Então vinte, quarenta, sessenta Então ela tem mais sessenta Mais duas notas de dez Mais quatro moedas de um Quanto dá? Vinte mais quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Então vamos ver quanto ela tem Então vamos lá Novecentos mais cinquenta Novecentos e cinquenta Mais sessenta mais vinte e quatro Dá oitenta e quatro Então quatro Oito mais cinco Treze Vai um Nove mais um Dez Quantos reais A Camila tem? Mil e tenta e quatro Reais Quem acertou da Camila? Acertou? Parabéns! Acertou, Sofia? Acertou, Luísa? Muito bem Parabéns! Bom, vamos lá Qual dessas pessoas possui a maior quantia? Quem tem o maior valor? Camila Camila Então o primeiro pontinho vai ser Camila E a menor quantia? Das três aqui Qual das três? Muito bem Marcela Então, Camila E Marcela Oi Oi, Bárbara Espera aí Se alguém está ligando Para mim Está bem, meu Alô Oi, André Oi Oi Podemos ir para o sete? Vamos lá Complete os itens com os números das fichas de maneira que as sentenças se tornem verdadeiras Vamos lá 2.312 1.199 401 910 1.820 Eu não posso repetir número Cada número só pode ser usado uma vez Ok? Então vamos lá Letra A E você, Sofia? Mil também. Mil também? Tá. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Mil. Vocês botaram mil no primeiro. Eu coloquei no meu 910. Porque não pode repetir o mil de novo. Então, vamos lá. O segundo. 2.128 é maior que... Que número vocês botaram? É... 1.399. Eu coloquei no meu 910. Você botou? 2.128. 2.312, não. Ele não é maior que 2.312. Ele é menor. Eu coloquei... 1.199. 1.199. Tá. Letra B é... 1.199. Letra C. 700 é menor que... Que número que vocês colocaram? Eu coloquei 820. 820. 820. 910. Você botou 910? Sim. Tá. Eu estou anotando aqui para a gente conferir depois. Letra D. 999 é menor que mil. 999 é menor do que mil. Letra E. Letra E. 2.312 é menor que 3.425. E 401 é maior que 400. O que é que você colocou, Letícia, no seu? Na E... Eu coloquei 401. Na E, 820. Tá. Ok. Não repetiu número nenhum. Está certo. Não pode repetir. Entendeu? Tem várias sugestões aqui. Só não pode repetir número nenhum. Luísa, fala para mim os seus números. Oi, Silvia. Oi, Flora. Oi, Flora. Eu apaguei a gente e corrigiu. Ah, não. Mas não precisava. Eu só coloquei aqui. Porque, assim, tem outras opções de respostas. Eu só tenho que ver as suas opções para ver se você não repetiu nenhum número. Mas tem várias respostas. Não precisava você ter apagada. Está bem, meu amor? Sofia, você colocou algum número diferente do meu? Sim. Tá. Então, fala para mim. Qual foi? Na E910 e na F... Não, na F foi igual. Na F foi igual. Tá. Mas você não repetiu nenhum número, não, né? Não. Então, vamos para o número 8. Podemos ir para o 8? Vamos lá, Sofia. Lê para a gente. Então, vamos lá. O número do ingresso do Paulo foi 586. Da Amanda foi 1.254. Da Bruna, o número do ingresso foi 2.349. Do Douglas foi 2.350. E dali se foi 4.483. Na letra A, está perguntando aí. Quem comprou o ingresso primeiro? Quem comprou o ingresso primeiro? É aquele que tem o menor número. Palma. Quem comprou o ingresso por último? Aquela que tem o ingresso com o número maior. Quem é? Alícia. Muito bem. Dois dos amigos compraram os ingressos logo em seguida. Ou seja, o número do ingresso de um é o sucessor do número do ingresso do outro. Quem são eles? Dois dos amigos compraram os ingressos logo em seguida. Ou seja, o número do ingresso de um é o sucessor do número do ingresso do outro. Eu tenho que falar o nome deles. O nome deles. Bruna e Douglas. Douglas. Muito bem. A Bruna e depois o Douglas. Bruna e Douglas. Não pode ser Douglas primeiro. Tem que ser a Bruna e depois o Douglas. Por quê? 2.349 vem antes de 2.350. Então, a Bruna e Douglas. Eu queria saber que eu tinha que falar o nome dele. Não, não era o número. Era o nome das crianças. Dos amigos. Número 9. Posso apagar a Bárbara? Pode. Número 9. Vamos lá. Utilizando os números das fichas, complete a reta numérica. 5.200. 5.000. 4.900. 4.400. 5.400. E 4.600. Então, vamos lá. 4.300. Depois do 4.300, quem vem? 4.400. 4.600 é o segundo número. 4.600. O terceiro número... 4.900. 4.900. 500. O quinto número não é 500, é 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 3.000. Vou colocar aqui embaixo, tá? Mas é a continuação. 5.200 e 5.400. 5.400. 5.400. Foi? Foi. Ô, tia, no último 5, você não botou o pontinho. Ah, qual que eu não sei? Todos têm pontinho. É o último não. Tem, sim, aquele aqui. Ó o pontinho aqui, ó. Ó o pontinho aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou reforçar, que não está dando para você ver, então. Melhorou? Está dando para ver agora? 5.000. Tá, então vamos lá. Quais desses números são maiores que 4.900? Quais são os que são maiores que 4.900? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000 e 2.000. 5.500. 5.400. 5.000. 5.500. 5.500. Esses três números. letra B pode quais desses números que a gente escreveu são menores que 5 mil 4 mil e 400 4 mil e 600 e 4 mil e 900 rapidinho eu vou ter que ampliar tá bem 4 mil e 400 4 mil e 600 4 mil e 900 é porque eu coloquei um pouquinho a mais o que que você colocou você botou 4 mil e 800 4 mil e 700 eu coloquei assim ó na eu coloquei 551 520 530 540 560 não são dos números que a gente que tem aqui ó não pode inventar outros ah tá rapidinho tá bem apaga pra você consertar não é pra você inventar são desses números da reta numérica Letícia tia onde que tá errada lá aqui na B apaga A e a B apaga C também que você deve ter errado também A e a B vai que eu vou ajudando você apaga A e apaga B rapidinho que eu vou pegar pega o seu lápis peraí gente rapidinho ah só pra gente ajudar a gente cadê deixa eu ver só falta de prato boneco de prato que show legal legal oi Bárbara não tô te ouvindo já peguei tia agora você pode falar tá então vamos lá aqui letra só um minutinho Bárbara que eu já vou te ouvir só pra eu ajudar Letícia 5 mil ó 5.30 na letra A 5.010 5 pontos dos altos agora a B que eu tô tá 4.400 4.400 vírgula 4.600 e 4.900 4.600 agora nós vamos para a letra C vamos lá para a letra C maiores que 4.600 e menores que 5.200 4.700 fala 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 os números para mim 4.700 4.700 4.800 que a gente escreveu não Luísa olha só esses números que a gente tá escrevendo aqui são apenas os números que a gente escreveu aqui ó nas peixinhas não são todos a reta numérica é o 4.900 é o 4.900 e o 5.000 5.000 são só esses dois 4.900 4.900 105.000 entendeu Luísa é só para a gente usar os números que a gente escreveu senão fica muito grande a resposta não tem espaço tá bem meu amor então Luísa se você quiser ver a letra é só tocar na tela mais vezes vamos lá 10 observe o violão e seu preço o violão custa 648 reais podemos dizer que esse violão custa aproximadamente 650 reais por quê? 648 está mais próximo de 650 do que 640 bom agora determine o valor aproximado de cada um dos produtos então vamos lá primeiro produto ele custa 434 reais 434 reais está mais próximo de 430 ou 440 430 então vai ser 430 reais o microondas agora a cafeteira a cafeteira ela custa 127 reais ela está mais próxima de 120 ou 130 130 muito bem então ela vai ser 130 reais o aparelho celular ele custa 1147 ele está mais próximo de 1140 ou 1150 1150 1150 muito bem 1150 reais foi todo mundo entendeu agora na letra B escreva o nome dos produtos de acordo com o preço do maior para o menor qual é o produto mais caro aparelho de celular então é isso que eu vou escrever aparelho celular é o primeiro o segundo o segundo microondas porno de microondas segundo porno de microondas e o último é a cafeceira então quem não escreveu escreve agora aparelho celular forno de microondas e cafeceira tá bem meu amor dá tempo depois eu vou mostrar tá bem então vai para a página 141 a próxima página eu só espirou oi eu já fiz então a gente vai corrigir Bárbara oi irmã tudo bem a irmã da nossa live né Lua ela sempre aparece para dar um oi para a gente né hoje ela não teve live não ela vai ter ah vai ter ah tá então vamos lá número 11 leia as dicas para descobrir qual é o número indicado posso apagar aqui gente pode pode então vamos lá gente tá logo eu vou mostrar vamos lá eu tenho um número aqui 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 unidade dezena centena e unidade de milhar certo então vamos lá é um número maior do que dois mil e menor que três mil se é um número maior que dois mil e menor que três mil ele começa com algarismo dois dois certo bom o algarismo das sentenças é igual a terça parte de seis o que que é terça parte eu pegar o seis e dividir por três por dois que vai dar dois dois então aqui dois de novo o algarismo das dezenas é igual ao dobro do algarismo das sentenças se o algarismo quatro tem que é dois e é que diz que é o dobro é dois vezes dois é quatro então aqui é quatro e o algarismo das unidades é igual ao sucessor do oito ou seja o número que vem imediatamente depois do oito qual é o número? nove nove então eu vou colocar aqui então o número é dois mil dois mil e quarenta e nove sim ai parabéns então terceiro ano número doze podemos ir para o doze? podemos então vou apagar aqui tá? vamos lá observe a senha de alguns clientes que aguardam um atendimento em um banco então o Antônio ele está com a senha de que é trezentos e quarenta e sete 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 a Maria está segurando o número trezentos e quarenta e oito a Marta está segurando o número trezentos e cinquenta e um o Luiz está segurando o número trezentos e cinquenta e a Luciana está segurando o número que é trezentos e quarenta e nove letra A Bárbara qual é a senha do Antônio? trezentos e quarenta e sete e Bárbara qual é a senha da Luciana? não ouvi repete trezentos e quarenta e nove muito bem trezentos e quarenta e nove letra B lê pra mim Luísa quem que vai ser atendido primeiro? o Luiz a Marta ou o Antônio? Antônio 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 então vocês vão marcar um X no Antônio Antônio Letícia letra C qual dos clientes será o último a ser atendido? Marta qual é? Marta 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 então corrijam aí por favor Luiz Marta e Antônio Antônio e o último é Marta foi? foi bom na cento e quarenta e dois é um jogo que a gente vai fazer depois né quando a gente vier de volta vamos agora para a página cento e quarenta e seis cento e quarenta e seis essa aqui medindo o tempo cento e quarenta e seis todo mundo chegou lá? sim então vamos lá medindo o tempo no relógio expressar o tempo em horas dias e semana faz parte do nosso dia a dia vamos aprender essas medidas de tempo observe a conversa de Leonardo e Gabriel podemos nos encontrar amanhã às dez horas da manhã para fazer o trabalho de ciências? aí a Gabriela responde ao Leonardo pode ser amanhã mas somente às onze e meia pois eu tenho antes o compromisso em que em quais momentos você já precisou programar um horário para realizar uma tarefa escolar? Luísa o que que você respondeu no número um? você não respondeu? o que que você respondeu Sofia? número um em quais momentos você já precisou Oi eu posso falar? pode para poder estudar com o meu pai sim você programou um horário para estudar com ele Sofia o que que você colocou no seu no número um? calma quase não você já passou para o maior e aí eu também estou confusa eu já tinha um dia de sua pergunta não tá barba o que que você escreveu? eu não estou pensando gente olha só em quais momentos você já precisou programar o horário para realizar uma tarefa escolar vamos lá vocês estudam em que horário na escola? à tarde então quando é que vocês fazem a tarefa de casa? pela manhã ou à noite? eu costumo realizar as tarefas no período da tarde agora que a gente está sem aula mas quando você está na escola né você à tarde tá em quais momentos você já precisou programar um horário para realizar uma tarefa da escola? vamos supor se a gente estivesse na aula aí a mamãe chega e fala agora que vocês chegaram na escola vocês vão tomar banho e enquanto eu preparo o jantar vocês vão fazendo a tarefa de casa quem já aconteceu isso? eu eu chego em casa eu tomo banho eu janto eu vou dormir então você faz suas tarefas no turno da manhã não é Luiz? então você acorda de manhã tá que horas que você acorda de manhã? geralmente é 8 horas então após as 8 horas eu sento para estudar realizar as minhas tarefas deu para você entender? aí você escolhe às 9 horas eu sento para fazer minhas tarefas de casa deu para você entender? então escreve aí em quais momentos você programa um horário para realizar a tarefa da escola então realizo ó realizo sim gente cada um vai botar minhas tarefas às 9 horas da manhã eu escrevi diferente sim eu estou fazendo com a Luísa não apaga fala a sua Letícia eu costumo realizar as tarefas no período das 10 da tarde ok então você coloca certinho aí Sofia o que você vai escrever no seu calma eu ainda estou confundindo tá então para eu te ajudar meu amor você programa o seu horário de estudo que horas? de manhã ou à tarde ou à noite? como se eu saia na escola? tá você estuda na escola à tarde que horas que você faz as suas tarefas que vão para casa? à noite ou pela manhã Sofia? à noite tá então vamos colocar aqui logo depois do banho por volta das 20 horas faço meus deveres da escola ok Sofia Sofia eu coloquei para você logo depois do banho por volta das 20 horas faço meus deveres da escola ok Bárbara você já fez o seu ou ainda está confusa? eu ainda estou confusa tá então vou apagar o da Luísa aqui vamos lá Bárbara qual é o horário que você costuma sentar para estudar? à noite ou de manhã? de manhã de manhã que horas você acorda? 8 ou 9 anos? tá então acordo às 9 horas certo? aham e realizo os deveres por volta das 9 horas e 30 minutos certo? escreve isso aí Bárbara todo mundo entendeu agora ou não? todo mundo entendeu tá você costuma realizar sua tarefa escolar no período da manhã oi? da tarde ou da noite no período dois aí agora vocês vão escrever aí se é de manhã de tarde ou de noite quem faz de manhã escreve de manhã quem escreve faz a noite escreve período da noite no número dois quem faz pela manhã escreve pela manhã quem faz a noite escreve pela noite ô tia eu não consigo fazer dois vezes a noite eu não consigo sono então você coloca de manhã de manhã podemos para outra página podemos podemos então vamos lá atualmente o relógio de ponteiros e o relógio digital são os mais utilizados nos relógios a seguir estão representados os horários citados por Leonardo e por Gabriela o relógio de ponteiro está marcando uma hora exata está marcando 10 horas onde o ponteiro pequeno está no 10 e o ponteiro grande está no 12 então são 10 horas no relógio digital está marcando 11 representa a hora 30 representa os minutos observe que aqui do ladinho direito tem o 15 o que esse 15 representa os segundos como aqui no relógio de ponteiro esse ponteirinho bem fininho que está indicando o 2 representa também os segundos ok então vamos lá número 3 indique nos relógios as horas citadas por Leonardo e Gabriela então no primeiro remode que horas que vocês vão marcar o ponteiro pequeno vai estar no 10 e o ponteiro grande vai estar no 12 então o ponteiro pequeno vai estar para o 10 e o ponteiro grande vai estar para o 12 do digital que é o de Gabriela vai ficar assim ó 1 aí 1 aqui aqui vai formar o 3 aqui vai formar o 0 e aqui do lado vai formar o 15 certo aqui é o digital e aqui é o ponteiro tia eu só fiz com o meu pai fiz com o meu pai hum muito bem acabou? eu só faço aqui para botar o código já botei o nome dela podemos ir para o 4 então vamos lá complete o esquema uma hora equivale a 60 minutos aí tem assim uma hora é igual eu vou colocar o 60 com algarismos um minuto e valer 60 segundus então um minuto eu vou repetir o 60 de novo é só para colocar com algarismos o relógio demora uma hora no mercado ela demora 60 minutos no mercado tia você sabe porque é 60 minutos porque tem que ser porque 60 minutos isso aqui vai mudando vai mudando 32 33 exatamente vai mudando em 60 exatamente até chegar o 60 porque a cada minuto ali o 1 são 5 minutos que já passaram o 2 são 10 o 3 é 15 até completar 60 não é isso? é aí aí fica 31 aí conta até 60 de novo e vai 32 33 isso mesmo então vamos lá para outra folha é a última página que eu vou corrigir tá galerinha que eu vou tá bom fazer a live com 4 anos então vamos lá para a página 148 ligue cada relógio de ponteiros ao relógio digital que indica o mesmo horário então aqui eu tenho hora minutos e segundos ok? eu tenho 3 ponteiros no primeiro no primeiro eu tenho uma hora exata porque o ponteiro pequeno tá no 6 e o grande tá no 12 então eu tenho 6 horas quantos segundos estão marcados aí vamos lá quanto é 8 vezes 5 ou 5 vezes 8 40 então o primeiro relógio está indicando 6 horas e 40 segundos vai ligar vai ligar o primeiro relógio de ponteiro com o último digital isso primeiro com o último agora eu tenho aqui ponteiro pequeno no 9 ponteiro grande no 6 então vamos lá 1 é 5 2 é 10 3 é 15 4 é 20 5 é 25 6 é 30 então 9 horas e 30 minutos e quantos segundos 25 segundos então o segundo vai ligar com o segundo digital que está escrito 9 30 e 25 o de baixo segundo com o segundo e o último está marcado 5 horas 30 minutos e 30 segundos só que o ponteiro do segundo está tão juntinho com o dos minutos que não está dando para a gente ver né mas ele está ali então o relógio com o primeiro ligaram então repetindo o primeiro com o último o do meio com o digital do meio e o primeiro digital com o último relógio foi o último relógio digital vamos lá desenhe os ponteiros nos relógios para que eles marquem o mesmo horário indicado no relógio digital então vamos lá 2 horas e 30 minutos onde é que vai ficar o ponteiro da hora 2 horas o ponteiro da hora vai ficar onde hein gente o ponteiro da hora vai ficar onde vamos lá vem tudo undo bom vila as 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 A CIDADE NO BRASIL